Gosto de ver você dormir A gente chega na sessão das dez Hoje eu acordo a monte Amanhã é a sua vez Vem cá, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado E hoje eu quero fazer Tudo por você Temos que consertar o despertador E separar todas as ferramentas Do que a mudança grande chegou Com o fogão e a geladeira e a televisão Não precisamos subir no chão Até que é bom Sempre esqueço Vamos chamar nossos amigos A gente faz uma feijoada Esquece um pouco do trabalho Vem cá, meu bem Que é bom, meu bem Que é bom me ver O mundo anda tão complicado Que hoje eu quero fazer Tudo por você Quero ouvir uma canção de amor E fale da minha situação De quem deixou a segurança do seu mundo Por amor Por amor Por amor